Oi galera da Pan, aqui é o Mauro Betting e eu vou escolher o melhor drible do campeonato, aquele do argentino Dato, no Brasileirão, na bela vitória do Galo sobre o Flamengo por 4-1, aquele que ele deu um come no Pará e fez um golaço. Se você quer conferir a lista dos 7 mais, é só acessar o nosso site.